A história de hora de aventura em um minuto. Primeiro havia monstros, depois o nada, e aí o Big Bang. Na terra pré-histórica havia um mago que queria deter um cometa com uma coroa capaz de realizar desejos. Mas o seu aprendiz estragou tudo. Mil anos depois o mundo passava por uma era sem magia, ou quase isso. Um cara chamado Simon encontrou o Ikiridio e aquela coroa, que o deixou maluco e com poderes de gelo. A guerra dos cogumelos acontece, o Lich é liberto, a magia volta pra terra. Simon encontra uma menina chamada Marcy e juntos sobrevivem ao apocalipse. Até certo ponto. Mil anos depois os humanos sobrevivem em umas ilhas. Martin parte seu filho no mar enquanto fugia de outros humanos. Ele é dotado por cães falantes na terra de U, e agora o Finn junto com seu irmão Jake lutam contra os maiores vilões do mundo, como o Lich. O Finn se reencontra com seu pai, perde seu braço, ganha de novo, perde de novo, ganha espada, perde espada, se apaixona, de novo e de novo. Vira amigo do ser do tempo, cria uma linha do tempo alternativa, luta contra o Lich, de novo, de novo e de novo. Betty, a antiga namorada do Simon, pula pro futuro para salvá-lo da sua insanidade, mas ela mesma acaba louca tentando fazer isso. Na sua última tentativa ela invoca o Gobi, a pura encarnação do caos, e ela se sacrifica para salvar todo mundo. Mil anos depois o mundo está completamente diferente, mas aparentemente a aventura continua.